Começa! E quem quer batalhar pôr, grita o quê? Sangue! Aê família, levanta a mão, vamos passar pra baixo com os MC Eu vou chamar individualmente, vai ficar chato Vou, 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 vou Aí! É o mano Vitor, mano, sabe cê não tá ganhando hoje Cê não vence nem se vira o Vitruviano Pra ver se você tem ao menos a teoria Só que rimar comigo de você é patifaria Não adianta a teoria, se cê não tem a prática Ganhar de você é apenas uma questão de trática É a mão acática, você pede pra essa poça Porque a rima é nossa e não é praça Mas você vem pra caralho, sem maldade Seu papel é assustar espantário Aê, 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 aê Cê falou que é uma questão de tática, mano Isso é só um esforço, só que quando você não tem a tática O que te resta é o próprio esforço Aê, tá ligado né meu mano? Isso é rima de improvisação Só que o seu esforço depende de você mesmo, da sua determinação Aê, tá ligado né meu mano? O verso você é Zé O seu esforço depende da sua determinação pra chegar onde você quer Sabe né mano? O verso que eu faço hoje você não tem moral Só que minha determinação hoje me faz chegar no próprio nacional Mesmo passando aqui na seletiva, tá ligado né meu mano? Você não tem habilidade Mesmo passando aqui na seletiva, tá ligado, você não tem vaidade Porque você provou né meu mano que você é Zé Tá ligado que as ideias né meu mano aqui você não pôde ver Aê família barulho pra esse primeiro round Entra pra cima, sejam juntos Porque começou o barulho para a Jota Barulho para Vito Vito 1 a 0 E quem terminou? Começa! Nada está perdido Tá que nem o meu mano, a mesma fina Só essa porra Ah, vê se o beat é fino Ai, tá ligado mano, você só é história Primeiro round doeu, sou um passo da vitória Ai, meu mano, verso não vou ter que desequilibrar Só que agora eu tenho preciso de esforço pra ganhar Sabe né meu mano, você provou que você é Zé Porque de rima aqui você é som qualquer Ai, verso mano, eu rimo aqui E você provou que hoje você não é digno Só que no rap eu posso ser chamado de Thanos Porque mesmo ganhando eu tô em perfeito equilíbrio Entendeu? Sabe? Você é Zé Sabe né meu mano, você provou que você é humano Você primeiro pega suas decoradas de filminho e de anime E enfia no seu cu que na batalha isso devia ser crime Toda vez que o MC não tem a porra de um argumento Ele vem falar de um filme que ele viu que foi com o tempo Você quer falar de esforço? Sem maldade, você se fodeu Seu dente deve ser esforçado Porque ele é mais torto que o meu Vai, mano Você conseguiu bater esse record Sem maldade Você entrou no B.O. Só fala de esforço, de dedicação Tudo isso que você quer Só que você só tá falando Falando, falando, você é um Zé Sua dedicação é vir falar Sem maldade, você é um fudido Por isso a dedicação desse cara É sempre acabar e perder contra... Eu, porra Terceiro 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 Se o Neymar não fosse rico, ninguém ele ia pegar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Terceiro 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 Vamos juntos Porque começou o barulho para a Jota Barulho para a Vita A Jota para a próxima fase Terceiro